Brasil! Chegou o unboxing de abril! Sim, meu Deus, o vídeo que vocês mais amam, o vídeo mais esperado do mês. E ó, não é por nada não, mas esse unboxing está muito bom, viu? Está bem recheado. Tem os meus primeiros recebidos da Companhia das Letras, os primeiros recebidos da Globo Livros, tem recebidos do Grupo Editorial Record também, tem livro que eu ganhei de presente, tem uma caixinha mistério, gente. Mas olha, é uma caixa mistério maravilhosa que eu já mostrei lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, me segue lá, arroba Priscila Oliva, que de vez em quando eu dou uns spoilers por lá, mas eu volto aqui para mostrar para vocês, beleza? Mas antes da gente abrir este unboxing maravilhoso, vamos para os recadinhos do coração, né? Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve, aproveita, toca o sininho aí, ativa essas notificações para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo e lembrando que todos os livros que eu mostrar aqui tem o link da compra da Amazon na descrição do vídeo. Gente, vocês não pagam nada mais por isso, é o preço normal da Amazon, mas vocês me ajudam aí porque eu ganho uma comissãozinha e me ajudam aqui a continuar com o canal, beleza? Então, bora abrir livro porque ó, está caprichado, viu? E eu vou começar por este pacotinho aqui que eu ganhei de uma pessoa muito especial, bora lá! E o primeiro livro deste unboxing é o Caderno de Viagem Herdados da Nicole Cordery. Gente, pensem numa atriz foda, pensou? Beleza, agora multiplica por dois. Esta é Nicole. E essa atriz maravilhosa está estreando na literatura com o seu primeiro livro, O Caderno de Viagem Herdados. É um livro que a Nicole escreveu ao longo de quatro anos e que conta a história de uma mulher que no ano de 2020 vive em Madrid, em que ela recebe um pacote do correio com vários cadernos de viagem de uma prima que morava aqui no Brasil, mas que infelizmente foi uma das vítimas fatais da Covid-19. E esses cadernos foram parar nas mãos dela por um desejo, por um pedido da própria prima que quer, né, como aí um último pedido em vida, que ela publicasse esses cadernos como uma forma de inspirar e incentivar outras mulheres a viajar. Então, ele é um livro composto por diversas crônicas que trazem à tona as memórias de viagens dessa prima por cidades pelo Brasil e pelo mundo. E essas memórias de viagens vão se misturando, obviamente, com as memórias da própria prima falecida e as memórias de infância das duas. Gente, eu estou muito, muito, muito curiosa pra ler. Eu fiquei muito emocionada lendo a sinopse desse livro. Eu acho que é aquele tipo de livro que a gente pode separar uma caixinha de lenço também e que vai fazer a gente rir, chorar, se apaixonar, se emocionar. Eu tô com uma expectativa muito alta. A Nicole é uma atriz incrível, é uma atriz muito sensível. Então, eu fico imaginando, assim, a potência da escrita dela. Então, eu tô muito feliz, muito curiosa pra ler esse livro. E a edição dele, gente, é muito, muito, muito bonita, né? Ele é publicado pela editora Clara Boia, que é uma editora especializada em publicar textos de mulheres. Não conhecia, achei muito legal. Vou procurar saber mais sobre essa editora. E o projeto gráfico dele, gente, é muito interessante porque ele foi feito realmente pra parecer um moleskine, que são aqueles cadernos de viagem, né? Eu adorei. Olha que legal a fonte que eles usaram, porque fica parecendo realmente que ele foi quase, assim, escrito à mão. Muito legal, né? Nossa, eu adorei. E ele traz algumas ilustrações lindíssimas. Deixa eu pegar uma aqui pra você. Olha aqui, ó. Da Rita Carelli. Uma edição maravilhosa. E a minha está autografada, que vocês sabem que eu amo um livro autografado, né? Querida Priscila, obrigada por ter feito parte dessa história lá no comecinho. Te admiro demais e compartilho com você a paixão por livros. Venha fazer uma viagem comigo e, quem sabe, programar as suas próximas viagens. Um beijo grande, Nicole Cordery. Ai, que linda, gente! E calma que ele veio com um presentinho. Ele veio com um marcador de páginas. E, e, e... O Moleskine! Sim, gente! Olha que coisa mais fofa do mundo! Olha! Que coisa mais linda! Ai, gente, eu sou apaixonada por esses caderninhos estilo Moleskine. Eu acho maravilhoso. Aí tá escrito aqui, ó. Para registrar suas viagens passadas e futuras. Gente, nossa, sério! Que demais! Nicole, meu amor, muito obrigada! Boa sorte! Que seja, assim, o primeiro de muitos livros. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. E se você aí do outro lado não conhece o trabalho da Nicole Cordery, gente, por favor, conheçam. A Nicole é uma das grandes atrizes desse país. Vocês precisam saber mais sobre o trabalho dela. E agora, Brasil, bora abrir meu pacotinho da Globo Livros? Ai, meu Deus, meus primeiros recebidos da Globo! E o meu primeiro recebido da Globo é... O incrível garoto da Parada do Apito, da Fanny Flag. Sim, Brasil! A continuação de Tomates Verdes Fritos. Meu Deus! Gente, gente, esse momento chegou! Temos uma continuação de Tomates Verdes Fritos. Olha, é um livro que eu amei. É um filme que eu já vi tantas vezes. Que fez, assim, parte da minha infância. Eu era pequena, né? Quando lançou Tomates Verdes Fritos. Passava sempre na sessão da tarde, né, gente? Aquele filme que a gente assistia com a mãe era Tomates Verdes Fritos. Sério, eu tô muito, muito, muito feliz de ter uma continuação dessa história. De a gente saber mais detalhes, mais curiosidades sobre esse lugar, né? Sobre Parada do Apito, aquela receita maravilhosa de Tomates Verdes Fritos. Ai, gente, sério, eu tô muito feliz com essa continuação. E qual é a história de O Incrível Garoto da Parada do Apito? Bud Treadgood nasceu e cresceu na fervilhante Parada do Apito, uma cidadezinha às margens de uma ferrovia. Ele foi criado por Ruth, sua mãe, uma mulher mais séria, mais carola, e também por Id, uma mulher à frente do seu tempo, que Bud chamava de tia e que ele sabia que era aquele tipo de pessoa que adorava quebrar as convenções. Juntas, elas criaram uma cafeteria que foi a grande sensação e o sucesso das redondezas, principalmente por conta de uma receita famosa de Tomates Verdes Fritos. Porém, a estrada de ferro que sustentava a cidade foi desativada e a Parada do Apito virou praticamente uma cidade fantasma. E tomado pela saudade, o Bud resolve fazer uma última viagem pra essa cidade onde ele nasceu, cresceu e aprendeu as lições mais importantes da sua vida. E nessa viagem, o Bud vai fazer novos amigos, rever velhos conhecidos e saber um pouco mais sobre a própria história e também saber um pouco mais sobre essas mulheres que o criaram e que romperam barreiras em nome do amor e da felicidade. Gente, bom, eu não preciso nem falar da expectativa, né? Porque eu realmente amo a história de Tomates Verdes Fritos. E o Incrível Garoto da Parada do Apito é publicado aqui no Brasil pela Globolivros neste projeto gráfico lindo, 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 que lembra bastante o próprio Tomates Verdes Fritos, né, gente? Eles estão ali, ó, pra fazer bonitinho, ficar um conjunto lindo na tua estante. Super vale a pena. E a tradução dele é da Ana Guadalupe. Então vocês aguardem que já já sai a resenha dele, mas eu estou achando, porque faz um tempo que eu li, que eu vou reler o Tomates Verdes Fritos. De repente eu faço até as duas, porque não tem resenha do Tomates Verdes Fritos aqui no canal, né? De repente a gente faz um embolado, quem sabe, será? Hum, Brasil, esse próximo livro eu tô muito empolgada, muito curiosa pra ler, que é A Luz na Escuridão, da Sharon Cameron. Meu Deus do céu! Gente, ele tá chegando aqui no Brasil pela Alt, um selo da editora Globo, e ele foi um dos livros escolhidos, pro clube do livro da nossa maravilhosa Reese Witherspoon. Vocês sabem que só tem livro bom no clube do livro dela, né? Aliás, gente, se tem uma pessoa que eu queria ser amiga, desde a época de Legalmente Loira, é Reese Witherspoon. Então quando ela fala de um livro, quando ela coloca um livro no clube do livro dela, pode esperar que o livro é bapho. E ele também traz uma característica que eu amo. Ele é baseado em uma história real, no caso da polonesa Stefania Poligorska. Qual é a história de A Luz na Escuridão? O ano era 1943, e já fazia quatro anos que a Stefania trabalhava para a família Diamant na Polônia. Ela estava noiva de Isio, um dos homens da família Diamant, mas esse noivado era, sim, mantido em segredo, já que a Stefania era católica e os Diamant eram judeus. Mas tudo muda quando os nazistas invadem a Polônia e a família é obrigada a ir para o gueto da cidade. E a Stefania se vê sozinha nessa cidade ocupada, tendo que cuidar da irmã Helena, de apenas seis anos. Até que um dia, Max, irmão de seu noivo, aparece na casa da Stefania, todo machucado, porque ele tinha pulado de um trem que estava a caminho de um campo de concentração. E é aí que Stefania e Helena tomam a admirável decisão de esconder Max e mais doze judeus. Até que um dia, dois oficiais nazistas batem a porta da casa da Stefania e da Helena, requisitando a casa delas para obrigar a equipe do hospital que estava abrindo do outro lado da rua. Com treze judeus escondidos no sótão, duas enfermeiras nazistas e uma criança morando na casa, a Stefania se vê obrigada a tomar uma grande decisão. Gente, eu não preciso nem falar o quanto eu amei a sinopse desse livro, não é mesmo? Meu Deus do céu! Gente, sério! E ainda mais sabendo que é baseado numa história real, eu fico muito empolgada. É um tema que eu adoro, vocês sabem aqui, bom, não preciso nem falar. E olha que edição linda! Ai, eu achei muito maravilhosa a capa. Olha que coisa maravilhosa, gente, aqui dentro. Nossa, a edição está muito bonita. Muito linda mesmo. E olha, aqui atrás está escrito o seguinte. O romance emocionante de Sharon Cameron entrelaça leveza, puro terror e a força interior impressionante dessa jovem mulher, minha mãe. A luz na escuridão superou todas as minhas expectativas. Essa aspas é do Ed Burzeminski, filho da Stefania Podgorska, que inspirou a história. Bom, não preciso nem falar que já já sai a resenha dele. A expectativa está lá em cima. E pela primeira vez neste canal Brasil recebidos da Companhia das Letras, eu recebi Uma Rosa Só, o Guarda-Roupa Modernista, Ritos de Passagem e A Última Parada. E eu vou começar por Uma Rosa Só, livro novo de Muriel Barberri. Gente, meu Deus do céu! A mesma autora de A Elegância Douriço. Aliás, vou pegar a cadeira, essa Douriço. Aqui, ó, vou mostrar a edição de A Elegância Douriço pra vocês. Inclusive, o projeto gráfico, né? E se conversam aqui, outro, ó, conjuntinho pra você botar na estante, que vai ficar lindo. E, gente, eu adorei A Elegância Douriço, eu adorei a escrita da Muriel Barberri. Então, óbvio que eu, assim, tô muito curiosa pra saber como é este novo livro dela. E aqui, em Uma Rosa Só, a gente vai conhecer a história da Rose, uma mulher de 40 anos, que recebe a notícia da morte do pai. O pai morava no Japão, morava em Kyoto, e ela recebe a notícia da morte dele, e ela deve ir até Kyoto para a leitura do testamento. Ao chegar lá, ela descobre que este misterioso homem, porque ela não tinha convivido com o pai dela, ela mal sabia informações sobre ele, deixou um itinerário misterioso que deveria ser percorrido com um amigo dele chamado Paul. O roteiro inclui passeios por templos, jardins zens, casas de chá, além de encontros com amigos do seu pai. E à medida que Grandes Segredos vem à tona, Rose passa a aceitar uma parte de si mesma que nunca foi capaz de reconhecer, e talvez comece a perceber que o amor está mais próximo do que ela imagina. Bom, eu acho que vai ser outro livro que a gente já pode deixar, vai lendo com a caixinha de lenço do lado, né, gente? Porque a gente vai se debulhar em lágrimas. Eu estou realmente muito curiosa, eu gosto muito da escrita da Muriel Barberi, A Elegância Doris, eu realmente achei assim um grande livro, e essa edição, para variar a companhia das letras, caprichando muito nas edições, está muito bonita, olha, essa foto está maravilhosa, olha que coisa linda, gente. Ele é um livro curtinho, ele tem por volta de 170 páginas, e aqui no final tem algumas aspas que eu quero ler para vocês, que é o seguinte, Muriel Barberi semeia beleza em todas as páginas, revista L, uma ódio ao Japão e a uma cidade propícia a metamorfoses, do Le Monde, uma reflexão luminosa sobre o luto, do Booklist, este romance oferece os prazeres de um diário de viagem poético e uma homenagem a um lugar e uma cultura do New York Journal of Books. Gente, sério, estou com a expectativa lá em cima, e essa edição aqui tem tradução da Rosa Freire de Aguiar. Próximo livro que eu vou mostrar para vocês é o Guarda-Roupa Modernista que fala de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, gente, e a relação deles com a moda da Carolina Casarim e, bom, vocês sabem que moda é um assunto que me interessa muito, então, quando eu vi este livro na lista, eu falei, não, eu preciso, eu preciso muito saber como esses dois grandes ícones do modernismo se relacionavam com a moda e é isso que a Carolina vai contar para a gente aqui. A Carolina faz uma análise mesmo das vestimentas, das roupas que a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade usavam. Entre 23 e 29, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade eram o casalzão brasileiro, gente, eles estavam aí, eram hypados, viu? Eles eram bem hypados. Tanto que vocês acham que essa coisa de chipar é coisa da internet? Não, gente, Mário de Andrade chamava o casalzão de Tarsivaldi. Ó só, e vocês acham que chipar é coisa da geração Z, né? É não, a Mário de Andrade já estava fazendo isso lá atrás e eu fiquei aqui pensando que podia ser Tarsivaldi ou Valdicila. Valdicila também seria um bom chip para esse casal. E aqui, em o guarda-roupa modernista, a professora e pesquisadora Carolina Casarim mostra como este casal, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, se utilizaram da moda para também deixar a sua marca. E por meio de diferentes registros da época, né, vestimentas, pinturas, cartas, fotografias, obras literárias, depoimentos, a Carolina nos apresenta um casal vibrante que soube traduzir em suas roupas tudo aquilo que o Brasil vivia. Gente, eu tô, sério, eu tô muito curiosa mesmo, 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 mesmo. Vocês sabem, quem me conhece mais aí sabe o quanto eu gosto de moda, é uma coisa, um assunto que me interessa muito. E, assim, de dois ícones, de duas pessoas tão importantes da nossa cultura, né, que foram tão importantes, eu acho que reverberam, o trabalho deles reverbera até hoje na gente, na nossa cultura, nas nossas artes. Então, eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Ele é publicado pelo selo da Companhia das Letras mesmo e vamos dar uma olhadinha nessa edição. Ai, tem várias fotos aqui, uns quadros de Tarsila, maravilhosa. Gente, que livro lindo! Olha aqui, olha, peças de roupas. Olha esse aqui, o vestido que ela usou na primeira exposição dela aqui no Brasil em 29. Os dois aqui, que eu acho que é a mesma foto da capa. Sério, gente, eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Acho que vai ser uma leitura muito gostosa e que a gente vai conhecer ainda mais essas duas pessoas tão importantes da história desse país. Minha outra escolha foi o Ritos de Passagem do William Golding, que eu escolhi porque, além dele ser um grande autor, né, ganhou o Nobel, enfim, uma pessoa muito importante da nossa literatura, o William Golding escreveu um dos livros que eu mais gosto na vida. Um livro chamado O Senhor das Moscas. Conhece? Aliás, tá aqui O Senhor das Moscas. Cadê? Aqui, ó. E, aliás, já aproveito pra mostrar, tá aqui. Baita livro. Se você nunca leu O Senhor das Moscas, por favor, leia. E você vai me agradecer. Ritos de Passagem tá sendo publicado aqui no Brasil pela Alfaguara, gente. E, nele, a gente vai conhecer a história de Edmund Talbot, um jovem que está fazendo uma viagem à Austrália num navio da Coroa Britânica e ele tem um diário em que ele vai escrevendo ali as peripérsias dele pra entreter o tio na Inglaterra. Ele é um jovem com uma carreira promissora, né, à frente da Coroa Britânica e, nesse diário, ele vai relatando também a viagem, como é a convivência deles com a tripulação e a vida desses imigrantes que estão indo pra Austrália em busca de uma nova vida. E aí, ele começa a relatar o dia a dia deste navio em que marinheiros, tripulação e passageiros precisam conviver nesse espaço restrito e que, obviamente, tensões vão surgindo. E a situação se agrava quando um único passageiro, o jovem reverendo Coley, atrai a antipatia dos marinheiros. Bom, gente, se a gente ficar aqui pensando muito em Senhor das Moscas, pra quem já leu, a gente fala meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa história? O que esses marinheiros vão fazer com o reverendo? Deixa eu mostrar a edição pra vocês aqui. Eu amei a capa, muito bonita. Não li ainda, mas me lembra uma coisa meio fogo, né? Parece um fogo saindo do mar, assim, aquela tensão que a gente sabe, né? Aqui tem uma aspas do The Observer, que é um romance extraordinário. Gente, William Golding é muito maravilhoso. Se você não conhece o trabalho dele, recomendo. E se eu puder recomendar, de repente, eu não li ainda Ritos de Passagem, mas, de novo, se você não leu O Senhor das Moscas, leia, porque é genial, viu, gente? E a minha outra escolha foi a Última Parada, da Casey McQuiston, que é a mesma autora de Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um livro que eu não li, mas que eu sei que tem muita gente aí que leu, que ele tá fazendo muito sucesso, ele tá super hypado. Aliás, tô curiosa pra ler Vermelho, Branco, enfim, e quando eu vi que era um livro dela que eu podia pedir e eu gostei muito da sinopse, gente, eu não tive dúvidas. Quero ler este livro. Qual é a história de A Última Parada? Aos 23 anos, Auguste Landry tem uma visão bem sética da vida. E quando ela se muda pra Nova York e passa a dividir um apartamento com pessoas bem excêntricas, a única coisa que a Auguste quer é construir ali uma vida, um futuro bem sólido, sem grandes surpresas e perturbações, que era mais ou menos o que ela tinha vivido até então com a mãe. Até que um dia, Jane aparece. Em um vagão de metrô, num dia que tinha tudo pra dar errado e ser um fracasso, Auguste dá de cara com uma menina de jaqueta de couro e jeans rasgado sorrindo pra ela. E as duas passam a se encontrar o tempo todo e, obviamente, elas acabam se envolvendo. Mas, gente, aí é que tá o pulo do gato e o porquê que eu fiquei tão fascinada pra ler esse livro. A Jane pertence, na verdade, aos anos 70 e ela está perdida no tempo naquela linha do metrô da onde ela não pode sair. E a Auguste, obviamente, fará de tudo pra ajudá-la, mas, pra isso, ela vai ter que confrontar o próprio passado. Gente, sério. Bom, eu não preciso nem falar o quanto eu piro nessas coisas, né? Passagem do tempo, outras vidas, essas coisas todas que me deixam muito alucinada pra ler e eu já tô assim, meu Deus, você se encontra com uma pessoa que você só encontra com ela no metrô, ela tá sempre com a mesma roupa e ela nunca sai de lá. Ela tá sempre lá porque se ela sair de lá ela desaparece. Meu Deus do céu, gente, sério. Essa história é muito boa. E a última parada é publicada pelo selo da editora seguinte. Sério, gente, tá muito legal. Olha que bonito. Olha que edição linda. Me apaixonei também porque vocês sabem que eu gosto de livro também pela capa, que eu sou dessas também, então essa capa aqui também me chamou a atenção. E aqui atrás, ó, tem este livro contém Romance no Metrô, Viagem no Tempo, Cultura Queer, Panquecas, Noodles, o Poodle. Noodles, o Poodle. Eu amei, gente. E aqui, ó, eles deixam que é recomendado para maiores de 16 anos. Enfim, estou muito curiosa. Aguardem resenha. Bora abrir as caixinhas da Record? Só vamos. Vem o kit inteiro. Gente, eu achei que eu fosse ganhar só o livro. Vem o quê? Meu Deus. Já fica. Fica que eu já mostro. Gente, estou muito chocada. Eu recebi Rotina Criativa, Hábitos que Mudam da Larissa Rodrigues. E, gente, eu falei desse livro já no meu Instagram porque, enfim, a editora falou que eles estavam lançando, perguntou quem queria receber e tal, mas eu não imaginei que eu possa receber o kit inteiro, gente. Calma, vou mostrar. Calma, é muita beleza. É muita beleza. O kit vem. Bloquinho de anotações. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, gente. Vem aqui um marcador. Ai, vem fraco. Ai, que lindo. Não busque traçar uma batalha com aquilo que você não pode controlar. Use sua energia para aprender a lidar com o que está acontecendo aqui e agora. Olha o recado. Olha esse outro cartão. Comece de onde estiver e com o que puder. Há muito valor nas pequenas atitudes. Aqui não buscamos alta performance, mas sim uma vida repleta de significados. E também veio, olha, vários adesivos. Gente, eu não estava esperando que eu fosse receber esse kit inteiro. Achei que eu fosse ganhar só letras. Meu Deus, meu Deus. Bom, bom, de tudo que eu falei e mostrei os cartões aqui, não preciso nem falar que Rotina Criativa Abre os que Mudam é exatamente um livro que vem para a gente tentar ter uma vida melhor, não é mesmo? O livro está sendo lançado pela Galera Record nessa edição lindíssima que eu já mostro para vocês, porque calma, essa edição é linda, eu vou mostrar com muita calma e parcimônia para vocês. E quando a gente fala em rotina, né, gente, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos na minha, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina é chatice, horários engessados, tarefas chatas, enfim, é realmente assim, eu confesso que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em rotina. Mas a Larissa Rodrigues acredita que é possível que você tenha aí uma rotina diária, mas que ela seja ao mesmo tempo bem planejada e criativa para que você consiga realmente alcançar suas metas e tirar projetos do papel. E desde 2018, a comunidade criada por Larissa Hábitos que Mudam já ajudou quase 300 mil pessoas, gente, com, assim, tarefas bem simples, descomplicadas e coloridas, assim como a edição do livro. Ilustrado por Gabriela Gouveia, o livro traz aí estratégias que vão fazer os leitores entender como criar bons hábitos, organizar seus afazeres e implementar pequenas mudanças de comportamento que podem melhorar a qualidade de vida. Mas, gente, uma coisa que é importante que a Larissa sempre fala é que não existe uma fórmula. As técnicas e as ferramentas que ela apresenta aqui pra gente é pra que você descubra o que funciona melhor na sua vida e o que cabe na sua rotina e o que faz mais sentido pras suas prioridades. Gente, sério, não é muito lindo este livro? Bom, até eu que sou uma pessoa que eu... Gente, eu sou caótica, eu sou desorganizada, eu odeio rotina, eu sou procrastinadora, mas até eu tô assim... Gente, acho que eu vou aprender muito com esse livro. Meu Deus do céu! E realmente, assim, olha, uma coisa eu falo, ele não tem cara de livro de autoajuda e eu acho que o fato dele ser bem colorido parece que a coisa é mais dinâmica, né? Enfim, eu vou ler porque eu tô muito curiosa e, gente, eu vou mostrar mais uma vez o kit pra vocês. Por quê? Porque tem uma venda especial ainda na Amazon, o link tá ali pra quem quiser, tá na descrição do vídeo, que eles estão vendendo a edição do livro com este kit lindo, maravilhoso, bap, 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 confusão, bapadeira, gritaria e que eu não estava esperando receber. Gente, só o kit, olha, meu Deus do céu, olha que coisa linda, sério, eu sou muito apaixonada, puta, eu não posso ver um negócio colorido que eu já fico enlouquecida, sério, é muito, muito, muito bonito. Enfim, eu tô muito curiosa, se você quiser adquirir, mudar seus hábitos e ter um kit maravilhoso, vai lá no link que ainda tem, hein? Bora pro próximo. Gente, esse livro era um livro que eu tava realmente esperando receber, é um livro mais sério, mas eu acho que ele deve ser um livro excelente. O Sempre Foi Sobre Nós, relatos da violência política de gênero no Brasil, organizado pela Manuela Dávila. É triste que a gente tenha que ter um livro desses, mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito como a Manuela Dávila lidou com uma situação ruim que ela passou, né? A Manuela Dávila enfrentou graves episódios de violência política de gênero, né, gente? Isso aconteceu várias vezes com ela e ela começou a repensar como que ela poderia abordar esse tema, trazer isso à tona na sociedade. Então, o que a Manuela Dávila fez? Ela reuniu textos de outras mulheres que também sofreram violência política por questões de gênero. E assim nasceu esse livro, o Sempre Foi Sobre Nós, com relatos de mulheres de grande importância na atuação da política brasileira que sofreram violência ou durante campanha eleitoral ou durante o próprio mandato. E os relatos aqui apresentados, gente, são muito chocantes, não só pela agressividade das disputas políticas, mas por conta de um detalhe intrínseco em todas essas histórias que essas mulheres sofreram violências por uma razão muito simples, pelo fato de elas serem mulheres. E as agressões relatadas vão desde notícias distorcidas e mentirosas, proclamadas e perpetradas pela grande mídia, por exemplo, contra a ex-presidente Dilma Rousseff ou a Jandira Feghali, os e-mails anônimos com ameaças de morte e estupro endereçados a Duda Salaber e a Talíria Petroni, chegando até mesmo ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Esse livro, gente, é um convite à reflexão mesmo para que a política seja repensada e para que esses casos de violência e opressão de mulheres dentro da política não sejam mais aceitos. Esse livro conta com textos de Aniele Franco, Benedita da Silva, Áurea Carolina, Bruna Rodrigues, Diana Santos, Duda Salaber, Érica Hilton, Isa Pena, Jandira Feghali, João Moraes, Manuela Dávila, Maria do Rosário, Marina Silva, Marlise Matos, Sônia Guajajara, Taba Tamaral, Tarília Petroni e Dilma Rousseff. Ele está sendo publicado pela editora Rosa dos Tempos, gente, uma edição muito bonita mesmo, muito caprichada, organização da Manuela Dávila. Bom, é aquele tipo de livro, né, gente, que na verdade a gente não gostaria que ele existisse, porque é um absurdo as coisas que essas mulheres passaram, né, então, mas, já que ele existe, já que isso não pode ser evitado, que ele seja lido para que a partir de agora essas coisas não aconteçam mais. E aí, o que eu gosto aqui atrás é que está escrito o seguinte, 52,5% dos eleitores são eleitoras, 15,8% dos eleitos são eleitas, 11,7% dos reeleitos são reeleitas, 13,4% dos vereadores eleitos são vereadoras, 15,5% dos deputados estaduais eleitos são deputadas estaduais, 11,5% dos senadores eleitos são senadoras, 11,6% dos prefeitos eleitos são prefeitas, 3,8% dos governadores eleitos são governadoras, apenas uma mulher foi eleita presidenta na história do Brasil. Manuela Dávila faz aqui um livro Denúncia que nos permite refletir sobre a necessidade urgente política de lutarmos por uma sociedade mais igualitária. É isso, gente. E ele está sendo vendido com um kit também, eu recebi o kit, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Este é um convite para que a política seja repensada, para que situações de opressão não sejam mais toleradas, hashtag sempre foi sobre nós. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele vem com um marcador também, né, aqui a capa do livro e aqui está escrito a violência política de gênero é um ataque à democracia e é mesmo, só relembrando, né, e aqui vem um adesivo com a mesma frase, que a violência política de gênero é um ataque à democracia. Então, para quem quiser adquirir o livro, que, gente, é um livro muito necessário com o kit, o link para a compra da Amazon está aqui na descrição do vídeo, corre, porque a venda com o kit é por tempo limitado. Esse pacote agora, Brasil, é um pacote que veio para fazer a nossa criança muito feliz. Turma da Mônica, os amigos da floresta, ai, gente, eu amo, eu amo, 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 amo. Finalmente, uma coisa assim, mais infantil aqui nesse canal, um recebido mais infantil, né, gente? E com essa turminha que a gente ama, que fez a nossa infância mais feliz, eu sou muito feliz toda vez que eu vejo alguma coisa, que eu leio alguma coisa da Turma da Mônica, que a gente volta ao passado ali e relembra aqueles tempos tão felizes, né? E Turma da Mônica e os amigos da floresta está sendo lançado pela Bertan Brasil com o texto do Sérgio Olaia e, obviamente, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho que mostrar, né? A Turma da Mônica e do Chico Bento embarcam em uma aventura com o professor Tupan pela Vila Dobrinha. Com o texto do Sérgio Olaia, um especialista em agrofloresta, eles vão aprender muito sobre a natureza e os seus poderes mais que mágicos, né, gente? A turminha vai embarcar com o professor Tupan em uma jornada de conhecimento cheia de curiosidade, onde eles aprendem, por exemplo, sobre ecossistemas e biomas, como a floresta ajuda a produzir chuvas e tem até um convite surpresa do professor Tupan para que todos passem um tempo fazendo plantios florestais. Bom, gente, não preciso nem falar que quando junta a Turma da Mônica mais a Record, a gente sabe que é um material de muita qualidade para todas as nossas crianças e, no caso aqui, para as crianças de todas as idades, né? E eu recebi junto aqui um folhetinho falando um pouquinho mais sobre a obra e também um marcador que ele vem com sementes. Ele é aquele estilo de marcador que você pode plantar e virar uma plantinha. Enfim, gente, um presente muito legal aí para você dar para uma criança que você conhece, para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim, para as crianças todas e ainda fazer com que eles aprendam a plantar e a cuidar da natureza. Brasil, meu Deus do céu, agora chegou o momento da... Não é nem caixinha, é a caixona mistério, né? Eu já mostrei lá no Instagram, fiz uma postagem especial. Aliás, se você não me segue lá, me siga, arroba Priscila Oliva, porque de vez em quando eu mostro uma coisinha lá primeiro, mas eu mostro aqui também. Mas vai lá, senta aí, senta, porque você vai se chocar com o tamanho da beleza. Olha este kit maravilhoso de Carlos Drummond de Andrade. Bom, a começar pela caixa aqui, né? Que hora que eu li essa frase, aqui dentro mora uma grande história, já chorei cinco litros. Enfim, vou tirar as coisinhas aqui para mostrar para vocês. A Record está relançando as obras do Carlos Drummond de Andrade e, gente, eles prepararam um kit para a gente, uma coisa assim, muito, muito maravilhosa. dêem só uma olhada, pera. Olha esse azulejo, gente, que coisa linda, com uma das frases mais famosas do Drummond, né? Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo e ele vem aqui, ó, com as basezinhas para deixar apoiadinho, que eu já vou bem colocar na minha estante, porque merece, né, gente? Drummond, é Drummond, pelo amor de Deus. Olha que coisa linda! Ele vem também com um marcador de páginas, lindo, escrito aqui atrás, Viva Drummond, Sinta Drummond, Leia Drummond, maravilhoso, várias vezes. Ele vem com este folheto que tem um QR Code para você saber mais sobre os lançamentos. Vem uma eco bag, a coisa mais linda de meu Deus! Olha, gente, que coisa demais! Olha, não, sério, gente, a Record, eles capricharam muito, eu fiquei tão emocionada quando eu vi esse kit, gente. e obviamente, quatro livros do Drummond que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, num papel de seda. Sério, um cuidado, um cuidado, um capricho, a Record, tudo que eles fazem, assim, quando eles mandam kits para a gente, é sempre assim, mas esse do Drummond veio muito especial. E aí, os livros que vieram foi o Sentimento do Mundo, Alguma Poesia, Claro Enigma, e o Antologia Poética, essa capa aqui é a minha favorita, gente, dá uma olhada, olha que coisa mais linda, olha o capricho disso aqui, gente, olha, deixa eu mostrar os outros para vocês verem melhor também, tudo muito lindo, tudo muito, olha, que coisa, eu estou apaixonada por esse kit, e eu acho que ler as poesias de Drummond enriquece nossa alma, né, gente, a gente precisa celebrar Drummond, viver Drummond, sentir Drummond, ler Drummond, exatamente como eles, como eles escrevem aqui, ó, em tudo, né, viva Drummond, sinta Drummond, leia Drummond, enfim, um grande kit, maravilhoso, com essas obras desse grande, grande escritor brasileiro, então se você tiver a oportunidade, se você nunca leu Drummond, leia Drummond, porque vai mudar, assim, a sua visão sobre algumas questões da sua própria vida, lida da sua própria existência, vai fazer você repensar em muitas coisas, além de ser, obviamente, um grande alimento para a alma. Ah, e deixa eu mostrar uma coisa, um detalhe da caixa, essa caixa eu vou guardar, gente, porque é uma caixa muito maravilhosa, além de que eu acho muito bonito estar escrito a casa de todos os livros aqui, eles têm, ó, livros dos autores que eles publicam, meu Deus do céu, tem aqui e tem aqui também, ó, outros autores e autoras. Gente, sério, olha, o pessoal da Record, eu sou muito apaixonada por eles, porque eles são muito caprichosos, eles são demais, eu amo o pessoal da Record. É isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, por favor, porque isso ajuda muito com que esse vídeo chegue para outras pessoas, vocês gostaram dos livros que eu mostrei, vocês já leram alguns, vocês também queriam esse kit da Record, meu Deus do céu, que felicidade de receber e lembrando que tem o link da compra de todos os livros que eu mostrei aqui na descrição do vídeo, vocês não pagam nada mais por isso, gente, sou eu que recebo uma pequenina comissão para a gente continuar aí com o canal, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo livro.